E aí, guys! O que tá rolando por aí? Cara, hoje um vídeo um pouco diferente, né? Estamos aqui em isolamento, eu e minha família, numa casa de praia que nós temos aqui no litoral do estado. Cerca de 45 a 50 quilômetros de Natal, tá certo? Hoje nós vamos fazer o seguinte, né? Eu vou mostrar um pouco pra vocês aí. Vai ser tipo um vlog aí, tô saindo aqui pra comprar alguns mantimentos, né? Ração pra cachorro, ração pra gato. E eu queria levar vocês comigo, eu queria mostrar também um pouco da rotina da cidade, né? Como a cidade tá se comportando nesses dias em que o governo decretou aí o fechamento de vários comércios por aqui no Rio Grande do Norte, tá certo? No decorrer do caminho do vídeo eu vou mostrando aí o movimento da cidade e também algumas partes bem bonitas aqui, né? Do litoral, tá certo? E, cara, se de repente vocês curtirem, né? Esse tipo de vídeo a gente pode fazer com uma certa regularidade, né? E a gente pode até batizá-lo aqui, esse tipo de vídeo, esse tipo de quadro aqui, como o terror aí. Vamos, vamos nessa! Mas tem uma coisa que é bem perceptível, é o uso de máscara, né? Por pessoas, pessoas na rua, né? E a gente nunca tinha visto isso, né? Com tanta frequência, né? Pessoas dentro de casa, os carros, pessoas sentadas à porta de suas casas, usando máscara, né? Uma maneira aí de aumentar a proteção individual, né? Contra o novo coronavírus. Cara, eu sei que eu não posso tomar como base essa região onde eu tô agora, porque é uma região bem turística aqui, né? Então, em períodos como esse, que é um dia de semana comum, normal, né? Normalmente, não tem o movimento que tem os finais de semana, feriadões. Mas eu tava aqui, ó, dirigindo por cerca de 10 minutos. E esses são os veículos, os carros e motos que estão passando por mim aqui, né? Eu tava seguindo a viagem aí praticamente sozinho. E os carros que passaram agora por mim aí foram os primeiros que eu vi em 10 minutos. E o Brasil tá chegando aqui no maior cajueiro do mundo, ó. Toda essa estrutura aqui, a frente, do lado esquerdo, foi construída pra conter o crescimento do cajueiro. Conter não, né, cara? É uma estrutura pra que ele não avance aqui a estrada, né? A rua, então. Ele tá seguindo por cima. Não para de crescer, cara. É toda essa estrutura aqui. E a gente tá se aproximando aqui, cara. Você tá na barreira do inferno, né? Que é o centro de lançamento de foguetes da Força Aérea Brasileira aqui no Rio Grande do Norte. Essas duas áreas aqui, né? Tanto a do lado esquerdo quanto a do lado direito, pertencem à base, né? A base aérea. Então, aqui que são feitos os lançamentos. E aqui do lado esquerdo, vocês já podem perceber umas estruturas, né? Uns foguetes aqui, ó. Que as pessoas podem vir, fazer foto. Tem um avião ali, né? Então, é bem legal. Eu pretendo trazer vocês comigo aí no próximo vídeo. Pra conhecer esse espaço aí. E no horizonte, não muito distante, né? A gente já consegue ver alguns prédios ali. Ali, é... Já Natal, né? As proximidades ali de Ponta Negra. Bairro habitacional. E também de uma das praias mais famosas aqui do Rio Grande do Norte, de Natal, né? Essa rota por onde a gente tá andando agora, né? É conhecida como Rota do Sol aqui. Natal é conhecida como Cidade do Sol, né? Ou Cidade das Dunas também. Porque a cidade é repleta, é cheia de dunas. Cara, olha só. Hoje... Quinta-feira, né? A gente tá aqui no bairro de Ponta Negra. Normalmente isso aqui, cara... O tráfego aqui é intenso, né? Normalmente aqui nós teríamos duas fileiras de carro até o final da rua aqui. Em dias normais. E hoje tá assim, ó. Poucos carros circulando, poucas pessoas circulando também. Alguns pequenos comércios fechados. Mas quando a gente adentra, né? Um pouco mais na periferia, as coisas já mudam, né? A gente já consegue ver pessoas... O maior número de pessoas nas ruas. A gente já vê pequenos comércios funcionando, né? Mas aqui realmente tá muito, muito parado, cara. E é muito estranho isso, né? Natal, como vocês sabem aí, é um dos principais roteiros turísticos do Brasil, né? Então, uma região como essa aqui, é de domingo a domingo, cara. Tem movimento, né? Muitos turistas, né? E como a gente sabe, acho que um dos setores mais prejudicados com toda essa situação. Não só aqui em Natal, mas em todas as capitais do Nordeste. O turismo, sem dúvida nenhuma, foi um dos setores mais afetados. E olha só, essa avenida que a gente tá agora é uma das avenidas mais tradicionais aqui de Natal, né? Mais importantes. Essa aqui é Engenheiro Roberto Freire. É uma avenida que dá acesso aqui à Praia de Ponta Negra, né? E tem aquele famoso cartão postal Morro do Careca. Tá mais atrás, lá mais ao fundo. E tá assim, cara. Olha só. Não sei se vocês conseguem ver aí os calçadões aqui. Extremamente vazios, cara. Normalmente isso aqui tem gente andando pra lá e pra cá. Fazendo exercício, correndo. Tudo vazio, cara. Tudo vazio. É muito estranho ver isso aqui. Sério mesmo. E aqui, cara. O governo do estado, ele não decretou uma quarentena, né? Como São Paulo, né? Mas, assim, comércios com mais de 20 funcionários fechados, né? Isso pra evitar aglomerações, né? E só os serviços realmente essenciais. Como farmácia, padarias, supermercados, estão realmente autorizados a sair, né? Olha só isso, cara. E aí Música Cara, e até esse momento que eu estou gravando esse vídeo, dia 9 de abril, uma quinta-feira, o estado do Rio Grande do Norte registra 261 casos confirmados de Covid-19, com 8 vítimas fatais, 8 mortes aí. E a maioria, cara, desses 261 casos, 50%, mais de 50%, está em Natal, né? E o restante espalhado aí, pelos municípios aí da região metropolitana e as cidades um pouco maiores do Rio Grande do Norte aí. Música Chegando aqui a gente não pode brincar, né? O supermercado é um dos destinos de todo mundo, né? Então você tem que estar protegido o máximo possível. Vamos lá, vamos lá ver se a gente consegue encontrar os suprimentos necessários. Eu acabei tendo que ir em outro supermercado, né? Porque eu não encontrei exatamente tudo o que eu estava precisando, então eu tive que ir em outro. E, porra, nesse outro, quando eu puxei a câmera para gravar alguma coisa, o vigilante lá pediu para eu não gravar, então eu apenas obedeci, né? E aí, galera, olha só, tudo isso aqui, cara, é o cajueiro. Tudo isso, olha só, ele está avançando já aqui, ó. Avançando para a rua aqui. Tudo isso aqui é um cajueiro só, cara. Gigantesco. E ele, cara, ele é, sem dúvida nenhuma, um dos pontos turísticos aqui do litoral sul do Rio Grande do Norte. Música Música Aqui, cara, é uma praia conhecida como Búzios, né? Praia de Búzios aqui no litoral sul do Rio Grande do Norte. Cara, quinta-feira, olha só, ainda mais véspera de um feriado desse aí prolongado, né? Isso aqui estaria completamente congestionado, cara. Muita gente vindo para cá, né? Pra você ver, olha só, o caminho inteiro, cara, assim. Trabalhadores informais aqui, dessas barraquinhas, cara, estão sofrendo muito, né? Muito mesmo com a falta dos turistas. Mas, eu entendo que a gente consegue recuperar tudo depois, né? Mas a saúde e a vida, realmente só tem uma. Então, é isso, guys. Esse foi o vídeo de hoje. Um vídeo diferente aí, né? Um formato diferente. Se vocês... Cara, se vocês curtiram esse vídeo, né? E curtem esse tipo de vídeo, tipo vlog e tal. A gente pode continuar trazendo aí, cara. Comenta aí o que vocês acham, né? De repente, a gente pode abordar no caminho de uma viagem ou outra dessa aqui. A gente pode abordar alguns temas aí. Tem mais a cara do Terrozone, falou? E, pô, queria agradecer a companhia de vocês aí. A paciência também, né? Acompanha esse vídeo. Se você curtiu, cara, me deixe saber. Deixa o seu like aí. Se você chegou agora, né? Aqui no canal, se inscreva. Conheça também o nosso perfil no Instagram. Tem muita coisa bacana acontecendo por lá. E é isso. Meu nome é Jonathan Souza. Prepare-se, bá.